Abertura Música Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Coração que valeu morrinha, adivina a cantoria e aperta a procissão. Música Ainda louco e chorei no salto da rio Com seus fronteiros, porque se mudando Porque contando a porta de respeito O orgulho no negro, o chapéu na mão E quem me vejo no rio e o cabelo O que não vejo se eu fosse saudade O amor e o creme se sentem na bandeira O nosso mundo, o amor de voar O amor e o creme se sentem na bandeira O nosso mundo, o orgulho no negro E quem me vejo no seu coração É um novo memory, amor de voar E quem me vejo no amor Atenas a companheira que a travão chegou E quem me vejo no seu coração É um novo memory pra voar O natural que o遊te É um novoences, porque se muda A da canqueira, a da rocha, eu cheguei no mundo do mar A natureza dá o tom do meu destino Feito o sonho de menino, sou a ex deste lugar E nessa longa escada da vida A lixada da vida, o sol da plantação Na oração tem pelo que confira Tô chegando mais querida, bota a lei com o fogão Pros lugares que passei, me passei Fui a voz do coração, coração, que vale a rolaria É divina cantoria, minha velha doce e céu Todo lugar que passei, me passei Fui a voz do coração, coração, que vale a rolaria É divina cantoria, a terra doce e céu Ainda ouve o chame de saudade Cruzei fronteiras com esse fogão Fui me doutando uma bola de respeito Orgulho no reino, chapéu na mão E evidências no fio de cabelo O pioreiro se revolucionar Doutando em frente, seca a calopeira No ancho fundo, a luz do ar É o amor dessa gente feliz que não pode faltar Eu sou caipinha, minha voz, sim, senhor Venho de longe, mando o sangue, o amor Chora de rola, vamos embora A da porteira, cada noite chegou Eu sou caipinha, minha voz, sim, senhor Venho de longe, mando o sangue, o amor Chora de rola, vamos embora A da porteira, cada noite chegou O lago do sangue, a luz do sangue, a luz do sangue Onde é da sinfonia, onde mora o sangue A natureza, não, o tom do destino É do sonho de menino, só vem neste lugar E nessa boca, a escada da vida A lichada da vida, o sol na plantação A baramba, o tempero e a corpira O cheiro, a bateria, a baldeira, no vulcão Os homens que passei, que passei Foi a voz do coração, coração Embalei a rolaria, adivina a cantoria E a terra, a procissão Os homens que passei, que passei Foi a voz do coração, coração Embalei a rolaria, adivina a cantoria E a terra, a procissão Ai não, ai não Chorei de saudade Cruzei fronteiras por esse lugar Fui me tornando uma roda de respeito Orgulho no peito, chapéu na mão Vi evidências com o pio de cabelo O meu reino se impulsionar Toda gente segue a bandeira Do anjo, do anjo, do anjo sua É o amor que a gente fez Que se apoiou Eu sou a campira, minha voz, sim, senhor Venho de longe, minha voz Com meu amor Vamo embora Vamo embora Vamo embora A tua cordeira que a minha dor chegou Eu sou a campira, minha voz Vamo embora, sim, senhor Venho de longe, minha voz Vamo embora 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 Com meu amor Vamo contradictory Vamo embora Vamo melhor Ansar Vamo dès oantia Vamo Com meu amor Vamo tornar Música 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 Música